E fala pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês aqui o pack sublimador religioso aí pra você que é design, pra você que trabalha numa gráfica de sublimação E que o foco, ou pelo menos, tem bastante encomenda de camisetas de padroeiro O pack aqui é ideal pra vocês, tudo bem? Ele vem 40 artes editáveis tanto no Corel como no Photoshop, tudo bem? Todas as fontes estão inclusas pra você modificar, você vai conseguir modificar cores, se quiser pode trocar os tanto pra fazer outra camiseta Pode trocar o texto, como eu disse a vocês, entendeu? Você vai poder editar como quiser Vamos fazer uma breve apresentação pra você, lembrando que o link está na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esse pack, tudo bem? E vamos lá! Quando você baixar os arquivos, ele vai vir zipado, tudo bem? Vamos extrair aqui É rapidinho pra extrair Vai vir a capa Vai vir aqui um mockup, se vocês quiserem usar O mockup, não tem problema, vocês podem usar E vai vir todos os arquivos aqui Tudo bem? Dentro vai ter as fontes, o arquivo em Corel E o arquivo em Photoshop Vamos extrair aqui Pra você ver como é que funciona Se a gente clicar aqui, você vai vir aqui as fontes Se você quiser instalar, só instalar Não tem problema Tem um arquivo aqui Em Photoshop Pra você editar, pra você fazer todas as modificações que você quiser Tudo bem? E também tem um arquivo em Corel Do mesmo jeito, se você desagrupar, você consegue movimentar tudo sem problema Lembrando que você não precisa ficar preso só com essa arte não, tá entendendo? Você pode utilizar outro santo Outra fonte também Trocar, modificar a cor Fica a seu critério Caso você queira utilizar a mesma arte pra fazer de outro santo Tudo bem? Basicamente, é isso Todos os arquivos aqui 43 vai Vai 3 artes de bônus aí, de brinde pra vocês E é isso aí, sublimador Espero que vocês tenham aprovação de seus clientes muito mais rápido Com essas artes, tudo bem?